Olá, meus amigos e minhas amigas! Bem-vindos novamente ao canal Abrindo Histórias. E hoje o vídeo é destinado para aquelas pessoas que encontram aquele príncipe encantado, à primeira vista, aquele homem maravilhoso, aquele prêmio da loteria, mas que no final a gente descobre que é uma cilada. Mas como se precaver ou como identificar as chamadas red flags? Se você se identificou com isso, então fica aqui comigo que eu vou te dar sete dicas para você identificar esse tipo de homem e sair, ó, correndo. Bora comigo? Bora lá! Dica número um. O corpo fala, uma atitude vale mais que mil palavras. É, meus queridos e minhas queridas, esse vídeo aqui também é destinado aos homens, mas hoje eu fiz especialmente para as mulheres. Sabe aquele homem que te enche de presente, flores, bombons, mas que por trás desse presente, desses presentes, sempre tem ali uma crítica ou uma sugestão para controlar você? Nisso, naquilo, na roupa, nos amigos? É, gente, a gente tem que ficar de olho. Quando aquele homem maravilhoso começa a falar muito mal da ex, como é que você se sente? E se ele foi casado e tem filhos? Como é que ele trata os filhos? Não paga pensão? Será que ele pagaria se você tivesse filhos com ele? É, gente, a gente tem que ficar muito atento nisso. Como é que ele trata a família? Já parou para observar como é que ele trata a mãe? Como é que ele trata o pai? Como é que ele trata o irmão? Gente, é o que eu falei aqui. Essa dica número um, atitude vale mais que mil palavras, comece a reparar nas atitudes. Porque falar é muito bom, né? Como minha avó dizia, até papagaio fala. Comece a reparar nas atitudes. Como é que ele trata o garçom lá no restaurante? Como é que ele trata os amigos? Como é que ele trata os seus amigos? E, finalmente, como é que ele anda te tratando, hein? Dica número dois. Seu espaço é só seu. Sabe aquela história? A vida é minha? Pois é, gente. Não se molde para caber na vida de ninguém. Quer saber com quem você conversou? Quer saber que horas que você chegou da academia? Quer te levar no trabalho ou te buscar? E se não leva e nem busca, quer saber que horas que você chegou? WhatsApp? Para quem você mandou mensagem? De quem você recebeu mensagem? E se ele está perto, quando você recebe uma ligação, aí complicou. Quer saber quem era? Por que ligou? Esse é o horário de uma pessoa decente estar ligando para você? Olha, eu vou te falar que a gente tem que ter o nosso espaço. O seu celular é seu. O seu e-mail é seu. A senha é sua. Não compartilhe, não divida com ninguém. Tenha independência. Tudo que você conquistou, você tem que continuar mantendo. Um relacionamento tem que ser construído a dois. E não com alguém em cima de você, comandando o que você deve ou não fazer. Agora, bora lá para a dica número três? Seja você e não que ele quer que você seja. Não perca a sua essência. Afinal de contas, se ele está com você, é porque algo em você o atraiu. E talvez ele tenha medo que outra pessoa também veja isso em você. Sabe aquele homem que não cede em nada? Tudo tem que ser do jeito dele. Esses homens nunca acham que estão errados. E pelo contrário. Tudo e toda a culpa é da mulher. O que acaba minando a mulher. Você perde a sua essência. Você perde o sentido. Você não sabe mais o que é certo e o que é errado. Então, tenha coragem. Tenha independência. Tenha a sua autoestima preservada. Seja sempre você. Agora, vem comigo que essa dica é super importante, hein? Tenha voz. Nunca deixe de se expressar. Nunca deixe que ele fale por você. Que ele decida por você. Lembre-se, ele é seu parceiro e não seu dono. Esses homens que não respeitam as suas opiniões. Tudo que ele faz é melhor. Não leva em consideração os seus sentimentos. O que você pede. A mulher passa a não ter voz pra nada. Você precisa manter as rédeas da sua vida. Gente, isso é muito importante. Eu já vi muitos casos assim. Nós vamos ter novas histórias. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que eu tô falando. Aqueles homens onde a mulher fica calada. Você fica quieta e obedece. É essa a regra do jogo. Não seja assim. Tenha voz. Você é uma pessoa especial e única. Mantenha o seu jeito de ser. Não deixe ninguém te calar. Não deixe ninguém calar a sua voz. Não abra mão do seu poder de decisão. Mantenha a sua independência. Amor não é posse. Dica número 5. Esteja sempre atento ao seu redor. Eu acho incrível como os homens desse naipe aí querem. A primeira coisa que eles querem cortar é o quê? Lógico, gente. A nossa rede de apoio. Família, amigos. Olha, sua família acha que não gosta muito de mim, não. Não vai mais lá, não. Porque eles não gostam de mim. Ele começa a não ir. E você vai sozinha. Depois ele começa a achar ruim que você vai lá. E você acaba parando de ir. E amigos, então? Olha, aquela sua amiga deu em cima de mim. Ou, ó, aquela sua amiga ali não presta. Para de andar com ela. Gente, vamos ter sim. Vamos curtir o nosso namoro. É bacana. Mas não vamos esquecer de quem realmente se importa com a gente. Família e amigos. Vamos sempre manter esses relacionamentos. É muito importante. É saudável. Você precisa ter a sua vida. No item espaço. Tem o seu espaço. É disso exatamente que eu estou falando. Você tem que continuar sendo a pessoa que você é. Foi assim que ele te conheceu. E é assim que você deve manter. Tendo esses relacionamentos que são saudáveis para você. Então, pense bem antes de cortar um relacionamento. Claro, gente. Há exceções. Mas a maioria dos casos, essas pessoas realmente querem ver você em isolamento. E isolamento é perigoso. Porque quanto mais isolada você fica, mais vulnerável. Não é mesmo? Então, fique aí com a sua rede de apoio. Mantenha a amizade com seus amigos. Saia de vez em quando sozinha com seus amigos. É importante você ter esse relacionamento. É importante você ter esse respiro. E ele também, claro. Mas não corte. Principalmente família. Família é o que eu sempre digo aqui. Família é a nossa base. Então, fica aí a dica número cinco. E vem aí a número seis. Conserve a sua saúde mental. Por quê? É muito importante que a gente tenha equilíbrio emocional. E para isso, a gente tem que estar com a nossa saúde mental ok. E o que acontece? Quando o homem é muito controlador, ele não fica feliz com as suas conquistas. Ele sabe tudo. Não respeita suas opiniões. Isso, gente. Eu até notei. Porque assim, ao longo de um tempo, você vai sentir isso. Ele não te respeita. Não respeita suas opiniões. Ele bate e assopra. Muitas vezes explode. É super ciumento. Grita. Te intimida. Isso quando não agride. Mas depois, o que acontece? Ah, ele pede desculpas. E diz que a reação dele... Você sabe, né? Quem causou. Você. Você é a culpada da reação dele. Porque ele não é assim. Mas você causou isso nele. Isso quando ele não sente que está te perdendo. Quando você vê que está no limite e se enche. Não. Não dá mais. Aí, o que acontece? Ele volta a ser aquele príncipe encantado. Te enche de presente. Te enche de amorzinho. De declarações. Muitos até choram. E você se derrete. Porque fala... Nossa, realmente. Foi só uma fase. Que bonitinho. Ele estava com ciúme de mim. E ele está cuidando de mim. Afinal, ele me ama. E aí, quando ele sente que você está na dele de novo. O que acontece? É, gente. Recomeça tudo outra vez. Então, você fica vulnerável. O que eu quero dizer aqui nesse número seis. É que o seu limite termina onde o meu começa. Já ouviu essa frase? É muito importante que vocês deem limite. E se perceberem que esses limites não estão sendo respeitados. Então, aí, fica um alerta, ó. Gigante. Uma red flag muito importante. Agora, bora lá para número sete. O que vem por aí? Número sete. Por fora, bela viola. Por dentro, já sabem, né? Sabe aquele cara que chega e conquista toda a sua família? Nossa, fica o queridinho. Sua mãe chama até de filho. E o papai, então, seu pai, aquele pai que é bem rígido, se derrete pelo novo genro. E seus amigos? Nossa, que cara bacana. E quando você começa, de repente, a perceber alguma coisa e comenta com a amiga. Ah, suas amigas não acreditam. Ah, amiga, será? Nossa, mas ele é tão bacana, ele é tão legal. Toma cuidado. Porque, no final das contas, é você que conhece ele na real. Face to face. É você que sabe quem ele é. Tente reconhecer. E se você realmente verificar que esse pão boloreito é o seu companheiro, saia fora. E, no final das contas, os seus amigos e a sua família vão te dar todo o apoio. Então, não fique preocupado com o que vão pensar, com o que vão dizer. Nossa, mas todos acham ele legal. Importa o que você sente, o que você vive. Então, se você achar que realmente é um problema esse relacionamento, amiga, corra, viu? Porque esse relacionamento tem muita chance de não dar certo. Mas, e aí, gostaram dessas sete dicas? Eu espero que sim. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe. Porque muitas pessoas vivem com parceiros ou parceiras que têm aí uma dessas características. E você precisa avisar, né? Não? Então, se você que está me assistindo aqui se identificou assim, sempre é tempo, gente, de melhorar. Sempre é tempo de aprender boas práticas, né? Não? Afinal de contas, um relacionamento, além de amor, ele é baseado em respeito. Um grande beijos e até a próxima. Bye! Bye!